Eu vou manter, 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 só mais um lançamento, essa eu fiz parar novinha, tá ligado não? Tá ligado não? Senta na cabecinha Oi novinha do jacaré Senta na cabecinha Oi novinha do PU Senta na cabecinha Senta na cabecinha Oi novinha do Manguinho Senta na cabecinha Vai com o ódio na cabecinha Fode tudo na cabecinha Senta na cabecinha Senta na cabecinha Senta na cabecinha Senta na cabecinha Oi novinha do jacaré Senta na cabecinha Oi novinha do PU Senta na cabecinha Oi novinha do Manguinho Senta na cabecinha Fode tudo na cabecinha, cabê, cabê, cabecinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Música, acesse e escute E aí meu parceiro Leandrinho, terror de Youtube Terror de Youtube Terror de Youtube